Apocalipse, capítulo 9, versículo 12, nos diz Passado é já um ai, eis que depois disso venha ainda dois ais. Comentário no material didático diz Deus limita a ação dos demônios, mas durante a grande tribulação essa permissão será ampliada. Quando o anjo do abismo solta estes demônios significa uma autorização maior para o mal agir no mundo. Essa ação dos demônios representa um primeiro ai, dois ais se seguirão. Bom, então, esse texto aqui, eu já vi alguns comentando que esses demônios que estavam presos, se Deus soltasse eles nesses dias atuais, eles seriam tão poderosos que eles acabariam com a vida na terra. Na verdade, o demônio mais poderoso que existe é Satanás, que é o destruidor, o querubim ungido, e aquele que controla os outros demônios. Então, não faz sentido pensar que existem demônios que, se fossem soltos, hoje já destruiriam o mundo. Não. A única coisa que eu acredito realmente que estará acontecendo dentro da grande tribulação é uma autorização maior para a ação dos demônios. Lembre-se que esse momento aqui da grande tribulação parece ser um momento ali próximo da metade da grande tribulação. Quando diversas coisas estarão acontecendo. Tais como o anticristo vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai matar as duas testemunhas. Israel e o anticristo vão romper a aliança. E com todos esses eventos, o anticristo vai aumentar a sua ira e perseguição a Israel e a qualquer outro que esteja adorando algum Deus. Porque é dito que ele se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele vai se levantar contra todas as divindades. Então, esses demônios serem soltos representam uma permissão para Satanás e seus anjos agirem mais ainda sobre a terra. Ou seja, tudo indica que esse primeiro Ai ocorre na metade da grande tribulação. E é claro que ele está representando o quê? Esse Ai representa uma lamentação, um choro, uma dor, uma grande dor. Vamos lembrar que Jesus Cristo disse que esses dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E eles teriam uma aflição como nunca existiu na história da humanidade. Pensando nos dias de hoje, quando nós vemos aí imagens da Segunda Guerra Mundial, o que Adolf Hitler fazia com os judeus, então nós pensamos, durante a grande tribulação, pelas palavras de Jesus, será uma perseguição ainda maior. O comentário no material didático prossegue. Ezequiel viu um livro que continha lamentações, suspiros e ais. Ezequiel, capítulo 2, versículo 10. Bom, o profeta Ezequiel, ele tem um paralelo com o Apocalipse, até pela visão que ele tem dos querubins, quando chegarmos em Apocalipse 10. Existe uma comparação interessante que é feita com o Ezequiel, capítulo 4. Eles são muito semelhantes. Ezequiel, ele viu o futuro, como também Isaías e outros, e existe um paralelo interessante entre ele e o Apocalipse. O comentário prossegue. A quinta trombeta é o primeiro Ai. A sexta trombeta será o segundo Ai. E a sétima trombeta será o terceiro Ai. E a sétima trombeta, tudo indica que ela dá um início às sete taças, e as sete taças fazem parte desse terceiro Ai. Ou seja, desse terceiro sofrimento que eles terão, que a humanidade, até hoje, não teria enfrentado nada de semelhante. O que a humanidade vai enfrentar na grande tribulação, é algo que não tem paralelo na história da humanidade. E sempre lembrando o seguinte, alguns autores colocam a perseguição física que o anticristo vai fazer contra Israel como o pior momento da grande tribulação. Seria a segunda metade da grande tribulação. Alguns até colocam que o anticristo, ele só se manifesta na metade da grande tribulação, quando a aliança com Israel é rompida, então, sobre as asas da abominação, virá o assolador, disse Daniel. E Jesus repetiu esse ponto. Bom, então, o que significa isso? Na verdade, o anticristo, ele se manifesta no começo da grande tribulação. É um erro acreditar que o anticristo se manifesta no momento de perseguição física. o anticristo se manifesta na especialidade dele, Daniel disse, ele alcança o poder com engano, tudo ele faz com engano. Então, por exemplo, o anticristo, se ele for um presidente de um país, um exemplo, o mais provável é que ele vai querer uma eleição com fraude, uma eleição em que ele faça alguma coisa errada. O que Daniel profetiza dele é que o anticristo, ele faz tudo através do engano. O engano é a grande característica dele. E no começo da grande tribulação, ele já começa encanando a humanidade, porque ele vai se apresentar como o Messias esperado, como o solucionador, e aí o Messias esperado é tanto para o judaísmo, quanto para o islamismo. O islamismo também espera um Messias. Então, deve vir um Messias que ele consiga fazer, vou chamar assim, essa ponte entre judaísmo e islamismo, e entre todas as religiões do mundo. Então, o momento em que ele se manifesta é o início da grande tribulação. Esse início aqui, esse momento da quinta trombeta, parece ser a metade da grande tribulação. Uma série de coisas acontecem nessa metade da grande tribulação, como eu disse, morte das duas testemunhas, o rompimento da aliança, o anticristo assentasse no templo de Deus, querendo parecer Deus, e como as coisas começam a dar errado para o reino dele, já que Israel é o primeiro a perceber que, na verdade, esse homem é um enganador, e muitas coisas começam a dar errado, ele vai começar a perseguir fisicamente também. Mas, a pior coisa da grande tribulação é exatamente a operação desses demônios. Esses demônios que esse anjo do abismo solta sobre o mundo, recebe a autorização para enviá-los ao mundo, a operação que eles vão fazer sobre as pessoas, e no momento que a igreja de Jesus não está aqui, nós não temos como dimensionar, mas eu normalmente chamo a grande tribulação de uma fábrica de loucos, porque a opressão maligna, isso é constatado em hospícios, em locais onde estão internadas pessoas com problemas mentais, muitas pessoas, já foram feitas estatísticas, são realmente pessoas oprimidas, em que Satanás acaba levando eles àquele triste estado. Então, esse momento da quinta trombeta é importante para esse paralelo.